Ele Acordou E respirou o ar da liberdade E se lembrou Que o caminhar livre de um homem Nenhum dinheiro pode comprar Nada como um dia após o ocupar o estar Preparado para a guerra que virá Diferente amanhã Nada como um dia após o ocupar o estar Preparado para a guerra que virá Diferente amanhã E seguindo seu caminho rumo ao céu Tenta fazer sua parte para sempre estar Em perfeita harmonia Com sua verdadeira face E brilhar e brilhar Intensamente até que possa iluminar Toda escuridão Vitorioso Já não se preocupava mais em ser Um vencedor aos olhos dos outros Sabia que era mais difícil dominar a si próprio Pois tudo nos é dado Só nos falta a fé Pois tudo nos é dado Só nos falta a fé A fé Pois tudo nos é dado Só nos falta a fé Pois tudo nos é dado Pois tudo nos é dado Então pra que te fazer?